Noelma, vamos para a questão número 14 daquele concurso público lá, tá? Outra questão de interpretação de texto. Vamos então dar uma lida no material? De olho lá! A questão então, Noelma, é a seguinte. Joana começou a treinar para uma maratona no dia 3 de fevereiro, de um ano de sexto. Cuidado! Tá? Cuidado! Portanto, sabendo que a maratona acontecerá exatamente 140 dias após o dia que ela começou a treinar, ou seja, após o dia 13 de fevereiro, assinale a alternativa que apresenta em que dia acontecerá a maratona. Noelma, vamos pensar assim, da seguinte forma, presta atenção. O início do treino de Joana foi 13 de fevereiro, porém o problema diz que é um ano bissexto. E o ano bissexto significa dizer que fevereiro tem 29 dias. Normalmente tem 28, né? Mas no ano bissexto tem um dia a mais, 29, tá? Não é, mano? Vamos analisar então o que está acontecendo do dia 13 que ela começou o treino até o dia 29, até o final do mês? Bom, então, olha lá. Analisando do dia 13 ao dia 29, tá bom? Se concorda comigo, não é uma que ela treinou 16 dias, né? 29, 13 para 29, 16 dias. Ora, se ela treinou 16 dias e são 140 dias, o que diz o enunciado, né? Até a maratona. Vamos ver quanto que falta? Então, olha lá. Faltam 140 dias... 140 menos 16. Então, faltam, na verdade, 124 dias. Certo? Bom, agora que eu estou no final do mês de fevereiro, eu consigo fazer uma análise agora um pouquinho mais ampla. Veja, vamos pensar no mês de março. Porque depois de fevereiro vem março. Março tem 31 dias, não é isso? Então, olha lá. Março, 31 dias. Então, faltam 124 dias no anterior, menos 31. Né? Porque são 31 dias. Então, fazendo essa subtração, faltam 93 dias agora. Tá entendendo ou não? Agora vamos para abril. Abril tem 30 dias. Cuidado. Então, olha lá. Abril, 30 dias. Vamos ver quanto que falta? Faltam 93 dias no anterior, menos esses 30. O que vai dar? 63 dias. Maio, 31 dias. Olha lá. Maio, 31 dias. Então, vamos ver quanto que falta. 63 dias no anterior, menos 31. O que vai resultar em 32 dias? Junho, 30 dias. Presta atenção. Junho, são 30 dias. Então, vamos ver quanto que falta. Seria 32 menos esses 30 dias. Não é verdade? O que vai dar? 2 dias. Opa! Sabe o que significa dizer? Quando você chega no final do mês de junho, tá? Lá no dia 30 de junho, faltam dois dias para a maratona. Então, veja só. Se no dia 30 do 6, né? Faltam mais dois dias. Não. Mais dois dias. Então, é só passar o dia 1º de 7. No dia 2 do 7, é o dia da maratona. Então, portanto. Então, a alternativa certa, a letra A. é a resposta do problema. Compreendeu, não é uma questãozinha de interpretação também? É? Vamos para a próxima? Beijo, minha querida. Tchau.